étrico 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 ããããããããããã C e é Fear Yongfly Band JBri XB SWP Reco Meu copo vermelho está cheio de uísque, está cheio de zine, está cheio de frikis, está cheio de tzikis E saco-me pegue e ainda pergunto o que é que tem lá S.W.B. Bande, Chris, Godzilla, Breeze, God, Easy Beat Ainda perguntas, gamboa, 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 manica, tens de lá Eu tô no chine com meu copo vermelho Por mais que fales o meu copo é vermelho S.W.B. sou me sofre Me tuto gamboa, eu quero, te quero, te quero, te quero e venho de lá Shoutout to mo nigga Bande, shoutout to mo nigga Glass Shoutout to mo nigga XB, and shoutout to mo nigga Fly Shoutout to mo nigga Jay Breeze From S.W.B., thanks for the special shoutout Shoutout to mo nigga Ice Breeze This is the Red Cop Remix Niggas, this is S.W.B. Hey, 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 hey Check Diga, you better come F.G. Hey, 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 hey Cause we are so sweet Hey, hey,嘿, hey, hey Ok, agora tou tá vido mou copo Pintas tão vendo o meu copo Sergas tão vendo o meu copo Vermees tá vendo o meu copo Vermees tá vendo o meu copo Eu tô no remeh, cu e o meu copo Vermelho Com meu copo Vermelho Até se pita com um bikini Vermelho 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 Copo Vermelho Copo Vermelho Copo Vermelho Copo Vermelho Copo Vermelho Copo Vermelho António Rios com o Copo Vermelho Não quero copo de whisky Bebo whisky no meu copo vermelho Não preciso de taças, manigas, champanhe Eu bebo no meu copo vermelho Meu copo é espesso e além vale a pena tocar-os no meu copo miúda Se queres o teu copo vai pro body Pensa teu copo miúda Meu copo ta colalado mas mesmo assim é vermelho É vermelho To beber desde 6 O copo é vermelho Procura todos os cartáveis, pago continuo no meu copo vermelho Traga marula e gelo mas tudo isto é no meu copo vermelho Eu e si é bebendo no mesmo copo Young Fly e Jay também tão no outro copo Eu já to mano em chess To mano em chess Já ainda não to sujo porque eu to mano em flash A tona remis com meu copo vermelho A tona remis com meu copo vermelho Expeita com biquíni vermelho 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 Capo vermelho Capo vermelho Copo vermelho Copo vermelho Copo vermelho Copo vermelho Eu to no remis com meu copo vermelho Eu to no chilling com meu copo vermelho Eu to no clap com meu copo vermelho Oh yeah Eu to no clap com meu copo vermelho Oh yeah Eu to no nies com meu copo vermelho Eu te sinto com meu copo vermelho Vermelho Capo vermelho Cada vez em popô vermelho Copo vermelho Com meu copo vermelho Beats, 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 beats